Abertura Adaptada às regras de segurança e proteção por causa da pandemia da Covid-19, a noite de Consoada continua a ser especial na Irmandade São Crespim e São Crespiniano, em pleno centro histórico de Guimarães. A refeição foi servida, bacalhau, batatas, couves e os doces tradicionais confortaram o estômago e a alma de quem ali procurou a ceia de Natal. Na modalidade de take-away e sem o convívio característico dos anos anteriores, a noite continua a ser alimentada pelo espírito do Natal. Abertura 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 Abertura